Agora que a parte mecânica da nossa F1 foi resolvida, ela tá ótima, mas tem só metade do estilo Rat Look. Agora precisamos voltar nossa atenção para o exterior dela. Eu quero criar uma pátina exclusiva na carroceria e isso leva tempo. Depois que lixo o metal, acrescento uma tinta azul. Mas por quê? Imagine uma jornada pelo deserto, com tempestades de areia, e essa areia remove a tinta da lataria. Essa é a aparência que eu quero dar. E espero que o resultado final mostre linhas de velocidades na carroceria. Eu adoro todo o conceito Rat Look, porque não existe certo ou errado, tudo se resume às suas ideias e criatividade. Enquanto espero a tinta secar, tenho uma ótima ideia para as portas. Ah, deve ser aqui. Vou me encontrar com o Pin Striper para ver se ele pode me ajudar a dar ainda mais personalidade à picape. Jeff, que tipo de design bolou para mim? Bom, eu tive uma ideia com uma coisa que combina com a sua porta. Ah, ficou bem bacana. Gostei dos pistões. Legal. Jeff precisa centralizar a arte na porta. Depois disso, ele usa um tipo de papel transferidor para aplicar o desenho. Só tem que colocar o papel por baixo do desenho. Quando eu faço o traço, não precisa ser perfeito. Agora dá para ver... Ah, isso é legal. ...o que tem por trás. E acabou. Será que ficou bom? Vamos ver o que tem. É por isso que a gente prende por cima. Daí é só levantar e agora a gente tem uma boa base para começar. Quando eu faço essas letras, eu tenho que ter certeza que eu aplico as pinceladas do jeito certo. Porque quando eu faço a pátina, essas pinceladas vão ficar visíveis. Se você pintasse de qualquer jeito, em qualquer direção, ou passasse spray, ou qualquer coisa, você não teria essas marcas de pincel e não ficaria com uma aparência verdadeira de letras envelhecidas. O Jeff faz isso desde os 13 anos de idade. Ele tem uma mão bem firme. Mas será que eu tenho? Como você segura? Desse jeito? É. É desse jeito. É isso aí. Desce direto até o fim. Beleza. Agora volta para cima. Está fazendo muito bem. Está vendo? Assim ele mostra a pátina. Legal, mas acho que vou fazer apenas as letras, porque os pistões parecem muito difíceis. Está bom. Muito obrigado. Vou terminar. Com o desenho principal já pintado, Jeff adiciona uma sombra em preto. Isso realmente faz o desenho ganhar vida e dá mais destaque. Leva apenas alguns minutos para secar. Quer tentar um pouco, Ed? Acho que sim. Então eu lixo cuidadosamente o desenho para conseguir aquele efeito envelhecido que eu quero. Ficou com a cor perfeita. É, pode crer. Vamos acrescentar umas marcas de ferrugem nela. Vai reforçar o efeito de pátina um pouco mais. Usando o airbrush, o Jeff aplica uma cor de ferrugem bem realista em alguns pontos. São detalhes pequenos, mas se você se afastar e olhar a porta, ela vai parecer que agora tem 50 anos de idade. Não é verdade, isso é incrível. É muito sutil. O Jeff tem mais duas horas de trabalho com a outra porta, então o deixo trabalhar. Até agora fiquei muito impressionado com o resultado. Isso dará uma aparência única que vai aumentar o valor de venda da picape. Tchau. 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 Tchau.